Filosoficamente, senhores senadores, eis o meu credo. Eu creio no bem, creio na justiça e creio na tolerância. Acho que a marca do mundo contemporâneo é a diversidade, é a pluralidade. Diversidade étnica, diversidade racial, diversidade de religiões, diversidade de origens, diversidade política. Nós vivemos a época da tolerância, a época em que se deve respeitar todas as possibilidades razoáveis de vida boa. A verdade não tem dono. Existem muitas formas de ser feliz, cada um é feliz à sua maneira, e desde que não esteja interferindo com a igual possibilidade de outrem, é isso que nós devemos fazer. Respeitar. Eu tenho respeito e consideração por todas as pessoas que pensam diferentemente de mim e que conseguem pacificamente manifestar essa divergência. O mundo comporta inúmeros pontos de observação. Há um verso muito feliz que eu gosto de citar ao longo da minha vida de um poeta espanhol, Ramón de Campo Amor, em que ele diz em este mundo traidor, nada é verdade nem mentira, pois tudo tem o color do cristal com que se vira. As coisas na vida têm a coloração, a cor da lente pela qual cada um está observando. Obrigada. Obrigada. Obrigada.